E sabe que eu comparo muito esse filme a um outro blockbuster que também passou por uma morte, que foi o Veloz e Furioso 7, quando o Paul Walker morreu e os caras precisaram resolver, e os caras fizeram uma parada, que assim, em termos de blockbuster e tal, cara, que sucesso absurdo, eles andam, tem esse detalhe, mas eles conseguiram fechar o negócio de uma maneira que é uma homenagem muito foda, é muito emocionante, Cara, não dá pra não chorar, entendeu? Porque Veloz e Furioso pode parecer que é sobre carro e motor. Mas é sobre o que, cara? Família. Exatamente. Family. É isso aí. É pessoas carecas dirigindo carros. E cara, isso que o Léo falou é muito verdadeiro, né, porque todo mundo reconhece a cena do Paul Walker indo pra uma rua e o Vin Diesel indo pra outra. É muito forte essa cena. Ela é muito forte. Não, não, virou já aquelas cenas marcando o cinema. É, se tu pegar assim, ah, o filme, ele é um dos melhores filmes de todos os tempos? Com certeza não é. Mas essa cena é tão memorável quanto o I Am Your Father, do Darth Vader, do Luke, cara, tem tantas cenas memoráveis e essa aqui tá junto, sabe? É coisa que fica na memória. O Pantera Negra, pra não dizer que ele não tem nada de memorável, segundo, ele tem uma cena que tava no trailer, que não é memorável pela cena, mas só pela imagem, que é o rosto dele grafitado numa parede. O rosto do Chadwick Boseman, mas isso não significa nada, entendeu? É uma imagem bonita de alguém que faleceu e a gente não queria que tivesse ido, a gente sabe que não deveria ter ido agora, mas eles não souberam aproveitar isso e pra mim eles não assumiram que quando tu perde uma pessoa assim, o filme, a produção, ela precisa abusar disso, ela precisa usar, ela precisa dar peso pra isso, entendeu? Então aproveita esse negócio. Assim, eu sei que não é, as pessoas podem encarar isso, nossa, tu tá aproveitando da morte de alguém e tal, mas assim, antes de ser a morte de alguém, porque é a morte de alguém, também é alguém que dentro daquele universo é importantíssimo, sabe? O legado que ali o T'Challa deixa em Wakanda deveria ser muito mais explorado, isso deveria ter um peso maior narrativamente falando. Não, cara, falando sério, o Paul Walker, por exemplo, o Chadwick Boseman era um ator muito melhor do que o Paul Walker, sabe? Na minha visão, pelo menos, era um cara muito mais capaz, que tinha um futuro muito maior do que o do Paul Walker, só que a maneira que o Paul Walker foi eternizado por essa produção é uma parada que, assim, nunca mais a gente vai esquecer. É o que vocês falaram, o final de Velozes e Filoso 7 é uma cena eterna do cinema. Mas vou dizer uma coisa, a parada mais importante do Paul Walker, que eu vejo assim, de legado, é a lei Paul Walker para carros rebaixados aqui no Brasil. Ah, importante. É, tem que lembrar isso, tem um projeto de lei que é pra legalizar os carros rebaixados pra não aprendê-los. Entendi. O nome é lei Paul Walker, não é meme, é sério. É sério? É. Tu não conhece a lei Paul Walker, sério? Para. É sério? Eu não sei se vocês estão me trolando. Não, é sério. Chama lei Paul Walker. Lei Paul Walker para carros rebaixados. E em breve teremos a lei Vin Diesel, que também permite carros que empinam, né? Não, pra tu adotar membros pra formar uma família, né? Exato. De forma facilitada. Adoção facilitada, né? Mas isso é o lei Vin Diesel. Exato. 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 Obrigado.